Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, ontem, sábado, né? Aí eu acabei no índio no sacolão, repou alguns temperinhos, algumas coisas que faltam, né? Durante a semana. E aí eu fui agora, hoje, né? Domingo, cedo. Mas eu nem filmei pra vocês, tá? Bem cedinho. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, coisinha pouca, gente, tá? Mas pra mim deu um dinheirão. Aí, tipo, eu fui no sacolão aqui onde eu moro, né? Mas só que eu não achei. Eu fui atrás de melancia, laranja. E, gente, dia de hoje, né? Eu acho que não sei se chega amanhã ou terça. As laranjas eram bem feinhas, não tinha melancia, os abacaxi e murcho. E aí eu só encontrei banana e tinha também guaiaba, mas eu não quis comprar guaiaba, não. E falando nisso, eu não tinha comprado pra fazer suco, né? Mas eu acabei não comprando. Aí eu vou mostrar pra vocês ali o que eu comprei, gente, tá bom? Ó, calor. Ah, gente, antes de eu mostrar pra vocês, eu... Gente, eu ainda não comprei uma toalha pra essa mesa ainda, vocês acreditam? Falei em Deus, eu vou comprar, ó. Ó, eu tirei aquelas plantas daqui, né? Que vão inscritos que falaram assim, Baianinha, bota aquelas plantinhas naturales porque você não estraga o seu negócio, né? Espera aí, Catiela, aí eu lembrei, gente, que eu tinha essa plantinha que ficava no espelho, que ia pro banheiro e tinha essa aqui no banheiro, ó. Só que aí eu tirei e botei aqui. Aí depois, quando eu ir no centro, lá naquelas casas que vende aquelas coisinhas por lá, né? Aquelas coisinhas de decoração, aí eu vou tá trocando, né? Mas por enquanto eu tirei e botei isso aqui, ó. Aí eu agora vou lá na cozinha mostrar pra vocês as coisinhas. Aí, meus amores, tá aqui as coisinhas que eu comprei, tá vendo? Pera aí, Catiela. Ó, ela quer mostrar logo o bombom, né? Gente, eu peguei esse bombom aqui. Cadê o preço, ó? Já até rasgaram. É R$11,99, né? R$12,00 já rasgaram aqui. Pera aí, Catiela. Ó. Tá vendo? Peguei esse bombom aqui pra fazer a alegria dos meninos hoje, domingo, né? Aí peguei também aqui, ó. Pera aí, Catiela. Aí peguei aqui pra eles também, gente, ó. Peguei essas pitiçazinhas na padaria, tá? Ó, R$4,98, tá vendo? Cada uma. Aí eu peguei essas três aqui pra eles lanchar tarde, tá bom? Peguei aqui o ovinho porque não pode ficar sem ovo aqui. Aí eu peguei aqui, ó, quatro miojo. Peguei esse biscoitinho aqui, ó. Eu peguei pra presa, né, gente? Porque Catiela é uma menina que ela não gosta de biscoito. Aí o dela lá comeu. Qualquer presa que ela comeu foi um chocolate. Foi um tipo um chocolatezinho, não foi? Sei lá, um negocinho assim que eu esqueci o nome. Aí peguei aqui um biscoito. Peguei uma farinha. Gente, eu tô gripada, mas eu não abro mão da minha cervejinha. Final de semana, ó. Final de semana não. Pra mim é o dia que tiver o beco. Ai! Oi, bandiana! Então, gente. Peguei, ó, quatro latão, tá vendo? Ficou cinco latão. Aí, como eu falei pra vocês, a única coisa que tava bonito lá foi a banana. Peguei uma panca de banana. Um alface. Peguei aqui quatro copas de acerola. Esse refrigerantezinho aqui pro almoço dos meninos. Bastante tomate. Esse tomate tava bem bonito, gente. Aí peguei cebola. Três... Gente, tem alho aqui na geladeira, mas toda vez que eu vou no sacolão ou que eu vou no mercado, onde eu vejo alho, eu sempre tenho que trazer mais um alhozinho, que é pra não faltar. Aí, aqui, gente, eu peguei aqui, ó, esses pedacinhos aqui da asa, né? Frango do meio, ó. Que eu vou tá limpando agora, lavando direitinho, higienizando. Gente, eu vou tá temperando ela com limão. Assim. E vou tá usando aqui, ó, esse molho aqui, ó, barbecue. Ó, gente, o preço dele, ó, quatrocentos, tá vendo? Quatrocentos gramas, não sei o que é assim que fala. Nove, noventa e nove, dez reais eu comprei, tá bom? E é isso, meus amores. O vídeozinho aqui, né, pra vocês sabem ficar sem vídeo aí no canal, enquanto eu tô mostrando aqui essas coisinhas. E, gente, essas coisinhas aqui, ó. Isso aqui eu comprei na padaria. Isso aqui eu comprei na padaria. E isso aqui é cinco cervejas. E o refrigerante. Deu trinta e seis reais o refrigerante, cinco cervejas. E isso aqui, ó, tá? O resto eu comprei no sacolão, né? Ah, tem coisa aqui que eu nem mostrei. Vou mostrar pra vocês, ó. Comprei no sacolão que deu cento e dezesseis, tá, gente? Aí comprei também a folha de louro. Comprei o açafrão. Comprei também, gente, uma canela. Tem hora que eu quero fazer o arroz doce, o mingau. E eu gosto disso aqui, ó. Eu comprei, ó, três reais, tá vendo? Vem quatro, cinco pauzinhos dentro. Então é isso, gente. Bye, bye.